Então pessoal, antes da gente falar do cálculo da massa molar, a gente vai falar aqui da determinação da massa atômica. O que é a massa atômica? É a massa do átomo, a menor unidade de matéria possível. Onde é que eu encontro essa massa do átomo, professor? Tu encontra na tabela periódica, em qualquer tabela periódica, e eu insisto com vocês que tabela periódica pra gente necessariamente deve ser um material de consulta. Que a gente possa efetivamente sim estar sempre consultando. Por que estar sempre consultando? Porque a partir dessa consulta, a gente consegue efetivamente ter relações importantes pra nós dentro da química. Muito bem, como é que é determinada essa massa atômica no elemento na tabela periódica? Como é que ocorre essa determinação? É uma média dos isótopos desse elemento. É uma média ponderada dos isótopos desses elementos encontrados na Terra. Por exemplo, aqui, eu vou trazer pra ti o átomo de cloro. O cloro, nós temos o isótopo do cloro, o isótopo 35 e o 37. Então, assim, o cloro 35, ele tem a massa de um átomo de cloro 35 é 34,97 unidades. E a massa de um átomo de cloro 37 é 36,97 unidades. Ronaldo, qual é a diferença? Cloro não é cloro? Pois é, cloro é cloro. Mas eu tenho o que nós chamamos na química, né? O isótopo desse elemento. Isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons. Então, observem aqui que esses dois átomos de cloro, eles possuem o mesmo número de prótons. 17 cargas positivas, que são os prótons, pra esse cloro aqui. E 17 cargas positivas, que são os prótons, pra esse outro cloro ali. A diferença está onde? Ele também tem 17 elétrons, ambos, né? Vão ter 17 elétrons, mas a diferença está no número de nêutrons. Um tem 18 nêutrons e o outro tem 20 nêutrons. Mas por que que isso acontece? Porque eles são encontrados na natureza com essa diferenciação. Então, como é que eu vou dizer que a massa do cloro é 34,97? Ou vou dizer que a massa do cloro é 36,97? Qual dos dois vai estar certo? Eu faço uma média ponderada. Na verdade, eu não, né? Nós não fizemos essa média. Ela já está pronta na tabela periódica. Tu vai lá na tabela periódica e tu vai consultar a massa atômica do elemento cloro. E lá vai constar 35,45. Por que 35,45? Porque foi uma média da massa do cloro 35, uma média ponderada, não é uma média aritmética simples, é uma média ponderada, né? Do isótopo 35 do cloro e do isótopo 37 do cloro. E aí, então, eu defino que, poxa, a massa do cloro, então, é 35,45. Tá lá na tabela periódica eu vou ter esse elemento de consulta. Ocorre isso com todos os elementos químicos, Ronaldo? Não. Existem elementos que eu encontro só, eu não encontro isótopos dele. Eles ocorrem naturalmente apenas como um isótopo. Eu não encontro outros isótopos dele. Exemplo, ouro, flúor, alumínio. Esses elementos, eles estão presentes na natureza com um isótopo só, né? Então, o número de massa, ele vai ser, portanto, o número inteiro maior que zero, desprovido, né? De qualquer outra situação, tá? É importante que eu saiba identificar isso na tabela periódica. Eu vou ter sempre, numa questão, numa tabela de prova, concurso vestibular, tá? Tabela da prova, eu vou ter o elemento químico, vou ter o número atômico e o número de massa. Quem é que vai ser o número atômico e quem é que vai ser o número de massa? Sempre o maior número é o número de massa. Porque o número de massa é o resultado da soma do número atômico mais o número de nêutrons, tá? Então, entre os dois números que estão presentes, que nem aqui, ó, no ouro, Então, olha lá, 79,197, quem é a massa? É 197, é sempre o maior valor, é o valor da massa. O mesmo no flúor, o mesmo no alumínio, em todos os elementos, sem exceção. Sempre o maior número vai ser o valor da massa, tá? Agora a gente vai ver como é que a gente... Isso é a massa atômica de um elemento. Agora a gente vai ver como faz o cálculo da massa molar de um elemento, tá? Vamos lá. Então aqui, o cálculo da massa molecular de uma substância. Quando eu falo, qual é a diferença de massa molecular para massa molar? Quando eu estou falando em massa molar, eu estou falando em unidades de medida em mols por litro. Quando eu estou falando em massa molecular, a unidade de medida é unidade. Então, a diferença de massa molar para massa molecular é a unidade. Na massa molecular, a unidade de medida sempre é o U. Pode observar que eu tenho o U aqui. Isso na massa molecular. Na massa molar, a unidade de medida sempre é mol por litro. Mas a maneira que eu uso, o método que eu uso para fazer este cálculo, ele é sempre o mesmo. E a gente vai ver ele agora aqui, bastante simples, tá? Essa massa molecular, então, né, é a soma de todas as massas atômicas daqueles elementos que estão presentes ali. Essa mesma massa atômica que a gente vai lá e consulta na tabela periódica, quando a gente olha para uma fórmula, cada elemento vai ter a sua massa que a gente vai lá e consulta na tabela. Se a gente somar isso, a gente vai ter o resultado da massa molecular, tá? Então, olha aqui. O cloreto de sódio, por exemplo, NaCl. Tu vai na tabela periódica, tu vai olhar a massa atômica do sódio. A massa atômica do sódio na tabela periódica, o sódio está na família 1A da tabela periódica. A massa atômica do sódio na tabela periódica é 22,99 unidades. Eu arredondo, posso considerar 23,00, né? Então, pode ver que está aqui, ó, 23,1. A massa do cloro, que a gente estava falando agora há pouco, na tabela periódica é 35,45 unidades. Eu posso arredondar e trabalhar com 35,5. Então, a massa do cloro é 35,5. Bom, eu tenho um átomo de sódio aqui e um átomo de cloro. Eu simplesmente somo as massas desses dois, as massas atômicas. E encontro, então, a massa molecular. Por que massa molecular? Porque é a massa da molécula, NaCl. 58,5 unidades. Se eu estivesse falando em massa molar, seria o mesmo cálculo, exatamente igual. Só que a unidade medida seria em gramas por mol. E não o U, como está sendo representado agora aqui pra ti, tá? Olha um outro exemplo. O cloreto de níquel 2, hexahidratado, né? Ele botou só hidratado ali, mas a nomenclatura correta seria hexahidratado. Por que hexah? Porque são seis unidades de água aqui. Então, eu vou pegar a massa atômica de cada um dos envolvidos aqui. O níquel. O níquel tem massa atômica de 58,7. Tá, beleza. Bota ali, 58,7. Mais a massa atômica do cloro. É 35,5. Isso tudo, gente, nós pegamos da tabela periódica. Só que observa que do lado do cloro eu tenho o número 2 ali, indicando que eu tenho dois átomos de cloro. Então, eu vou fazer 35,5, entre parênteses, vezes 2. Aqui, né, meu primeiro ano, não vai errar esse tipo de cálculo, né? Primeiro tu vai resolver a multiplicação e depois tu vai somar. Né? Não, a gente não pode errar esse tipo de cálculo já no primeiro ano do ensino médio. Isso aqui é muito easy pra vocês. Então, primeiro eu faço a multiplicação e depois eu somo, tá? Então, por que eu tô multiplicando 35,5, que é a massa do cloro, por 2? Por causa desse númerozinho 2 aqui embaixo do cloro, tá? Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 6H2O. 6 moléculas de água. Beleza. Só que o que acontece? Esse número que tá aqui na frente da água, o número 6, ele vai valer pra todos os elementos da fórmula, tá? Então, esse 6, ele vale pro hidrogênio, esse 6, ele também vale pro oxigênio. Como eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 vezes 6 são 12. Então, por isso eu tenho 12 aqui. 12 vezes a massa do hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1. Como é que eu sei que a massa do hidrogênio é 1, professor? Porque eu tenho a tabela periódica. Eu vou lá e consulto ela e vejo que a massa do hidrogênio é 1. Então, 12 vezes 1. A massa do oxigênio é 15,99 na tabela periódica. Eu considero 16. E aí, por que eu tô multiplicando esse 16 por 6 aqui? Porque eu tenho 6 oxigênios aqui, né, gente? Esse 6 aqui na frente, ele vale pra todos os elementos da fórmula. Então, ele vale pro hidrogênio e ele também vale pro oxigênio. Tá? Como do lado embaixo aqui do oxigênio eu não tenho nenhum número, então, 6 vezes 1 é 6. São 6 oxigênios. Tá? Vezes a massa do oxigênio na tabela que é 16. Então, resolvendo aqui primeiro os resultados das multiplicações, pegando os resultados das multiplicações e somando, eu chego ao valor, então, que a massa molecular, a massa da molécula de cloreto de níquel 2 hidratado, é 237,7 unidades. Tá? E se eu estivesse falando de massa molar, a mesma coisa, o mesmo cálculo, só que daí seria 237,7 gramas por mol. Aí, só mudaria a unidade de medida, que a gente iria pro sistema internacional falar de mol. Isso a gente vai ver amanhã, na próxima aula, como é que vai funcionar essa unidade de medida. Mas a maneira de calcular é essa. Tá, pessoal? Não tem outra maneira aí da gente calcular. Um detalhe. Outros exemplos aqui, né? O cálculo da massa molar aqui da água, né? Dois átomos de hidrogênio, dois vezes o peso de hidrogênio na tabela, que é um. Mais, eu tenho um átomo de oxigênio, né? Tá ali ele. 16 unidades, vai dar 18. Olha aqui na sacarose. Eu tenho 12 carbonos, então, 12 vezes o peso do carbono na tabela, que coincidentemente é 12 também. Tenho 22 hidrogênios, então, 22 vezes o peso do hidrogênio na tabela, que no caso é um. Tenho 11 oxigênios, então, 11 vezes 16, que é a massa do oxigênio na tabela, né? Pra eu fazer o cálculo. Faço as multiplicações primeiro, né? Os resultados dessas multiplicações eu somo. Sempre lembrando, uma regra nível fundamental 1 aqui, né? Na matemática, se eu tenho soma e multiplicação, primeiro eu resolvo o resultado da minha multiplicação, depois eu vou somar, tá? Pra não dar confusão aí pra gente. Bom, é importante a gente mencionar, né? Que quando daí eu estiver falando em mol, estiver falando em quantidade de matéria, aí eu vou estar falando, né? De uma unidade no Sistema Internacional de Medidas, que é o mol, né? E eu vou poder representar qualquer matéria na condição de mol. Eu posso ter o mol de laranjas, eu posso ter o mol de batatas, eu posso ter o mol de água, eu posso ter o mol de cloreto de sódio, eu posso ter o mol de cloreto de níquel hidratado, eu posso ter o mol de sacarose, entende? De qualquer uma dessas situações. Eu posso ter o mol de qualquer coisa. Mas o importante é que fique bem claro aqui pra ti como que eu faço o cálculo dessa massa molecular, que vai ser o mesmo processo que eu vou usar pra ali na frente fazer o cálculo da massa molar, quando eu estiver falando de mol. Só o que vai mudar é realmente a unidade de medida, tá? Dentro desse nosso processo aí. Então, assim, eu preciso ter sempre a tabela periódica junto comigo, né? Pra fazer essa consulta, não vamos nos preocupar aqui de dizer ah, eu tenho que decorar a tabela, eu preciso saber que a massa atômica do níquel é 58.7, eu preciso saber que a massa atômica do sódio é 23. Não. Precisa só saber consultar. Precisa só saber pegar a tabela e olhar pra ela e ver, pela legenda da tabela, quem é o número de massa, quem é a massa atômica daquele elemento. A partir disso, tu vai resolver os teus cálculos. Sempre que eu estiver falando, então, em massa atômica do elemento pra cálculo de massa molecular, vai aparecer um Uzinho, indicando a unidade, tá? Se eu estiver falando em massa molar, aí vai aparecer em mols por... em gramas por mol.